Música Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu Amadurecer o meu coração Pra Deus tudo que eu planejar Todo risco de errar Mas se o meu querer for tua resposta Viverei proezas Coisas maiores do que eu Olhos não virão Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não virão Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu Amadurecer o meu coração Pra Deus tudo que eu planejar Todo risco de errar Mas se o meu querer for tua resposta Viverei proezas Viverei proezas Coisas maiores do que eu Olhos não virão Olhos não virão Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não virão Ouvidos não virão Ouvidos não virão Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Entrego o meu caminho A Ele confiarei Entrego o meu caminho A Ele confiarei O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não virão Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Hoje não virão Ouvidos não puder ouvir O que Deus preparou Hoje não virão Ouvidos não puder ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim